E a administração do Hospital Regional de Três Lagoas é disputada por quatro organizações sociais. Ana? No quarto sorteio, quem levou o Volkswagen T-Cross zero quilômetro foi o Luanderson Ferreira Lopes, lá de Três Lagoas. Parabéns, Luanderson! Que sorte, hein? E o cobiçado T-Cross do último domingo saiu aqui para Três Lagoas. O MSCAP veio até aqui para conhecer de perto quem foi o sortudo que ganhou sozinho. E o ganhador do quarto sorteio do último domingo é aqui de Três Lagoas e ele já arrumou espaço na garagem dele para um T-Cross zerinho. A gente veio entregar essa chave fictícia, Luanderson, parabéns, ganhou sozinho. Como é que está seu coração? Pulsando muito. Não dá nem para acreditar que eu ganhei esse carro. No começo eu nem acreditava, porque era até mentira. Mas depois meu vizinho que ganhou a Pietro Toro, ele falou, não, você ganhou, você ganhou. Aí vocês ligaram, ligaram, não deu para me atender. Ele falou, só vou te mandar um print, mas foi você que ganhou. Aí no começo eu falei para minha esposa, não foi eu, não foi eu, acho que isso é mentira. Aí depois que deu para me acreditar, a ficha caiu. Mas graças a Deus. Você sempre comprou ou foi a primeira vez? Não, sempre comprei. Faz mais ou menos um ano, um ano e meio, mais ou menos que eu compro. Direto. Você comprava mais com o intuito de ajudar o Hospital de Amor ou você botava fé na sua sorte? Os dois, para ajudar o Hospital do Amor, porque minha sogra também, ela tem, precisa, né? E mais por uma sorte também, as duas partes. E agora, Luanderson, você acha que tem sorte de novo para ganhar novamente no MSCAP? Você vai continuar acreditando? Se Deus quiser, eu já comprei, espero que todos comprem, acreditem. E se Deus quiser, segunda-feira vocês vão vir aqui em casa de novo. Que o maior 120 mil eu vou ganhar, em nome de Jesus. Luanderson, faz diferença para você ganhar um prêmio tão grande assim, sozinho? Muda a sua vida? Muda bastante. Mudou como está, e está mudando, entendeu? Muda muito. E me diz uma coisa, você alguma vez já tinha ganho algo tão grande assim na vida? Nunca, a primeira vez, por isso que eu nem acreditava. Eu fiquei, acho que uns dois, três dias sem acreditar mesmo. Eu pensei que era mentira, porque eu nunca ganhei nada. De repente, você ganhou sozinho um carrão. Eu ganhei esse carrão, graças a Deus, eu ganhei. E o que você deixaria de recado para quem está te assistindo agora e tem também vontade de um dia estar aqui, segurando uma chave como essa em casa, recebendo um prêmio desse. Deixo o recado que todos comprem, ajude o Hospital do Amor de Campo Grande, que é sério, a gente ganha. Tem muita gente aqui em Três Lagoas que nem acredita, nem sabia que existia. O pessoal mesmo nem acreditou que eu ganhava. Perguntava onde que era que comprava, como fazia. Eu expliquei, aplicativo, tem pontos de venda. Espero que todos comprem e ajude o Hospital do Amor de Campo Grande. Tchau. Tchau.